Fala minha gente, Raquel do Carção Carina, tô aqui com Emma e eu tenho que fazer algumas coisas na rua hoje e aproveitei pra trazer ela junto comigo e hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a importância da gente fazer exercícios de condição na guia, principalmente dentro de casa, em ambientes mais neutros com menos distração, tá? Quando você vai trabalhar com, principalmente com a Prone Collor e a E-Color depois, faz uma diferença enorme o seu cachorro entender essa direção, como esses equipamentos funcionam, né? E cara, isso tem um reflexo gigantesco quando você sai na rua. Mesmo que você faça 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de sessão uma ou duas vezes por dia, isso é que cria uma referência clara pro cachorro do que ele precisa fazer aonde ele precisa estar quando ele estiver na rua com você. Quais são as regras? Então, isso faz da sua caminhada uma coisa muito mais prazerosa, cara. Então, não deixem de exercitar seus cães em casa, tá? Fiz um vídeo recente mostrando isso. São coisas simples, são coisas simples que mostram pra um cachorro coisas como essas simples barreiras de parar e sentar quando você para, desacelerar quando você desacelera, voltar pra você quando ele precisa voltar e se manter na posição específica quando você tá caminhando, tá? Eu acho que se as pessoas trabalhassem um pouco mais nisso, vocês veriam uma diferença enorme aqui fora. Claro, com os equipamentos de treinamento certos, tá? A Emma tá na E-Color, na Plum Color. Ela tem nove meses, gente. É uma cachorra super jovem, tá? Então, não é que eu dedico 24 horas do dia de exercício de exercício ativo com ela, pelo contrário, mas eu faço todo dia essas sessões de condição na guia em casa. E isso tem uma diferença gigantesca, tá? Ó, tem uma cachorra tranquila andando comigo. Pode me acompanhar em qualquer lugar, tá? Então, não deixem de fazer os exercícios de vocês em casa. Condição na guia é primordial. Não deixem de fazer os exercícios de treinamento. Não deixem de fazer os exercícios de treinamento. Não deixem de fazer os exercícios.